E aí galera, beleza? É nóis de novo aqui no... como é que a Kelly fala? É no Górimóvel! Estamos no Górimóvel nos dirigindo para o trabalho nesta manhã de domingo. Quero aqui deixar um alô para todos vocês que sempre acompanham os vídeos do nosso canal. Que tá tremendo, padaná? Não, aqui não treme. Aqui não treme porque eu tô perto de casa e perto de casa aqui tem o asfalto. É bom! É bom em um trecho, né? No outro trecho não é tão bom assim. Para eu mandar um salve hoje, domingo, dia para o tio Lelias. É, é o tio Lelias. Estava vendo o vídeo do tio Lelias lá na avenida do... Quinzinho? Quinzinho? Acho que é Quinzinho. É Quinzinho, tio Lelias? Escreve aí no comentário. Acho que é Quinzinho sim. Mas, ô tio Lelias, não tem ônibus aí em Jaú não? Ah, eu tava vendo o vídeo do tio Lelias, parece que em Jaú não tem ônibus, meu. Ele deu um rolezão grandão na avenida lá e ônibus que é bom ninguém viu, não. Rapaz, aí é sossegado, hein? Aqui... Bom, aqui não tem ônibus, o que é... Aqui é bairro. Tem, mas é tipo de hora em hora. Agora, se você for lá no centro, tá? Lá no centro você tá tropicando em ônibus toda hora. Ó, o Coisa cobrou eu num vídeo que eu fiz do desenho aí do... Daquele personagem lá do Divertidamente e a câmera tá tremendo porque eu passando num pedaço coisado aqui. Mas tudo bem. É, como é que chama isso? É vlog, né? O vlog. A câmera já até entortou, mas não vou arrumar não, vou deixar assim, tá? É... O Valdo, rapaz. O Valdo, JLO na estrada. Manda um salve pro Valdo, né, Valdão? Ei, Valdo, véi. Ô, Valdo, é o seguinte, cara. Eu entrei lá no vídeo, que é aquela hora que eu tava fazendo, né? Eu até aproveitei, porque quando eu tava gravando o áudio, eu abri o vídeo e fui ver nos comentários. Foi descendo, os que apareceu pra mim foi só aqueles. Eu não sei por que que seu nome não apareceu se você tinha comentado lá. Mas, enfim. É... Mandar um salve especial pro Valdo, JLO na estrada. Ei, tio, você vai... Dá tempo, não? O cabelo vermelho? Ah, não. É um... Como que chama aquele hispano com as mohas marras na cabeça? Não é turbante que fala. É turbante? Mas aquela ali não é bem um turbante. Tá meio pequeno e o sol vai coisar na minha cara. Pelo menos eu tô branco. Nessa hora aí eu tô branco. Ah, hoje eu tava vendo um comentário que fizeram num vídeo meu do Michael Jackson. A prova de que Michael Jackson está vivo em 2018. O cara não gostou, não. Falou, canal palhaçada. Eu só comentei assim, a ideia é essa, filho. Você gostou bem. Não, eu só pus assim, a ideia é essa. Se você gostar bem, se não gostar, não dá pra fazer nada. E nem a gente começa já a curtir, colecionar uns deslikes. Mas pra mim não dá nada, não. Tem gente que se preocupa com deslikes. O nego fica vacaiando, fica coisando. Eu não tô nem aí não. Quer dar deslikes, dá. Quer dar like, dá. Eu não tô nem vendo. O que eu quero é que você vai no meu canal e vê algum vídeo. Se você deu deslikes é porque você analisou o vídeo e não gostou de alguma coisa. Então você tem toda razão. E o sol tá na minha cara de dar um dislike, né? Eu vou arrumar assim. Deixa eu ver se essa fica... É, vai ficar do jeito que tava mesmo. Mandar um salve também pra Deia Salatino. A Deia Salatino comentou também no vídeo lá. Mas ela comentou depois que eu fiz o outro vídeo do salve, né? Então, pra Deia Salatino, pra Kelly Lopes e o filho dela. Também pro Leandro Ferreira Bonecos e pra Madame Salame. Madame Salame. Um alô pra você. Também tem um patinho lá. Que é a Cebosa. Aquele patinho, hein? Ele falou que o Pintinho, que o Titico é o meu. Ele falou que não faz nada. Ah, não faz sim. Ô, Leandro. Ele faz cosquinha, não faz? Tcham, tcham. Ferro, ferro, ferro. Ele faz aquele barulhinho e faz cosquinha. Então, galera. Eu tô saindo de casa. Tô indo pro trabalho. Né? Aproveitar esse vídeo aqui. Mais pra dar o salve pro Valdo. Que o Valdo me cobrou, hein? Ele falou assim. Rapaz, eu não acredito. Você não mandou um salve pra mim no vídeo? Ô, Valdo. Você que dirige aí caminhão nesse Brasilzão lá fora aí. Também nos vídeos. Se você podia fazer um vídeo especial de salve, hein, meu? Faz um vídeo especial de salve lá e lembra de nós. Aí se você quiser fazer um vídeo e não falar de mim. Aí depois fala. Ô, doutor Gora, esqueci. Depois eu vou fazer um vídeo e eu falo do C. Né? Aí você faz daí. Nesse caminhãozinho seu aí que você falou que vai fazer o vídeo. Falando do... A mudança que você fez lá. Que disse que ficou show de bola, né? Então, já que você vai fazer o negócio. Nós vamos esperar. Hein, Valdo? Eu vou esperar, hein? Tô na captura desse seu vídeo aí. Vamos falar, né? A gente sempre fala do Afriadex. Do Marco Nogueira. Da Bruninha Luciana. Da Nath Barreto. Da Bruna Car... Carvalho. Quem mais? Do Donald DBZ. Do Power Game. Do Play Games. Play Games também. O Hadouken. O Anderson Bezerra. O Chupapão Vlogs que mudou o nome do canal dele, né? O Chupapão mudou o nome do canal. Agora não é mais Chupapão. Vlogs Andino. É outro nome lá. Vou dar um salve pra ele também. Pro meu querido... Cris Bel. Ei, Cris Bel, réio. Eu gosto das lives do Cris Bel, que o Cris Bel é divertido. O Cris Bel é legal, o Cris Bel. Outro dia eu tava jogando um jogo lá, todos os negócios japonês lá. E ele fala, japonês, o Cris Bel. Ah, eu não sabia que o Cris Bel falava japonês. Não, filhote. Ah, o Cris Bel manda bem no japonês. O japonês Cris Bel, do Cris Bel, né? Mas ele manda bem no japonês. Eu vou ter que rodar aqui, porque esse negócio não tá certo não. E agora eu acho que tá melhor. Agora tá melhor. Estou parado no sinal vermelho. Aqui, ó. Tem um lar de idosos. Ali tem papagaio, tem peru. Só não tem coruja ali. Tem tudo quanto é de acho, de passarinho ali. Aí o pessoal passa com as molecadinhas, ergue ali. E o pessoal, a molecadinha fica vendo os passarinhos ali. Os papagaio é os mais ceboso, os mais entrão. Os papagaio, né? Então essa daqui é a rua Monsei, não é não? A rua Azarias Leite. A rua Azarias Leite, onde eu vou para o meu trabalho. Ali eu vou guardar a Avenida Duque de Caixinhas. Eu tô colocando... Eu tô fazendo esse vídeo agora, indo pro trampo. Só pra mandar um alô, só pra dar um salve pra vocês aí. Pra pôr vídeo aí, pra ver se vocês verem. A hora que eu fizer aquele outro trajeto que eu fiz na semana passada, como hoje é domingo, né? De novo falaram aí. Ah, faz um vídeo. Quando tiver gente na rua, quiser ver o vídeo, não tem ninguém na rua. Eu vou fazer um vídeo, então, quando eu tiver na rua. E quarta-feira, aqui em Bauru, é aniversário da cidade. Olha, o negócio não fica. É pra ele ficar assim, ó. Mas se você soltar, ou ele fica assim, ou ele fica assim. Gente, outro dia eu fiz um vídeo que eu tava vendo esse negócio. O que é isso daqui? Não pode ser sujeiro, né? Ah, deve ser. Ferrugem? Não é ferrugem também, não. Então, olha o que eu ganhei aí no meu serviço. O nosso cão de guarda do canal. Calma, calma que você tá nervoso. Fica aí no sossego. Então, galera, é só pra mandar um salve pra esses caras. Vai falar, ah, esqueceu de mim. Eu esqueci mesmo. E eu esqueci do monte que eu falei só os que veio mais na mente. Falei do Afiliadeto, do Sr. Justiça, ali na Itália. Da Ariane Barbosa, do Tá Genial PT. Você já foi no canal do Tá Genial PT? Vai lá no canal do cara, hein? É, o cara é legal. Ele tá lançando um single. Ele mandou um pra mim no e-mail, eu só posso tocar no Noite 87. Hoje, no Casa de Bamba, não dá pra tocar, não. Se der, eu vou fazer um... Eu fiz um vídeo de abertura do Noite 87. Acho que hoje eu vou fazer um de abertura do Casa de Bamba. O Casa de Bamba é o programa que eu apresento domingo. Só toca samba e pagode, né? Samba e pagode é mais coisado. Porque não é muita gente que gosta. Tem gente que adora, ama e tem gente que não gosta. E tem gente que odeia samba e pagode. Mas tem samba e pagode legal, tem coisa bacana. Tem samba e pagode. Cartola, Bezerra da Silva, Martim da Vila, Turma do Pagode. Tem Zeca Pagodinho, só pra contrariar. Tem Seu Jorge, tem muita coisa bacana, ok? Aqui em Bauru é que não dá pra mim, não dá tempo de eu ir lá. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo. É que tem bastante gente, às vezes a pessoa não gosta de ser filmada, né? É fazer um vídeo na feira. Aqui tem uma feira livre, todo domingo. É quase todo dia, mas a boa mesmo é a de domingo. Ela começa tipo 6 horas da manhã. Ó o cara querendo ir no vermelho. Espera, fi. Seu carro é grande, mas é massa também, viu? É. Ela começa tipo 6 horas, vai até 1h30, 2h. É que eu saio daqui e já vou correndo pro outro serviço. Não ia passar lá, ia fazer um vídeo lá. Mostrar pra vocês a feira livre da cidade de Bauru. Aqui eu estaciono, hoje é domingo. Eu posso estacionar perto da calçada. A janela lá de onde eu fico já tá aberta já. É isso aí. Galera, chegamos. Estamos estacionando o nosso Gore imóvel, como diria a Kelly Lopes. E nós agora vamos trabalhar. E depois, na hora que eu for pra outra rádio lá, eu faço outro vídeo e converso com vocês. Daqui a pouquinho. Daqui 3 horas. Ok? Eu vou embora! Um beijo pra todo mundo. Fui! Não fui, não? Agora eu fui. Um beijo pra todo mundo.